Bem-vindo à mansão das pocs! AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Muito que boa tarde, Moastro Salvatore! Boa tarde, minha queridíssima amiga! Olha, você tá toda rock and roll hoje! O que que vai acontecer? Ai, olha, hoje vai acontecer uma sessão de fotos aqui na mansão. Porque as nossas fotos estão todas desatualizadas, né amiga? Nossa, amiga, tá a foto da peça? É verdade, tá a foto da peça que é do começo do ano. Só da nossa cara lá. Só tem a nossa cara feia. Nossa cara cortada. Sim, verdade. E agora a gente vai tirar fotos novas, gente. Nós vamos fazer uma nova fase do Instagram. Vai ser a nova era da Moça das Pocas. Estamos todas de correntes, acorrentadas, entendeu? Bem tranquilas. Exatamente. Porque a gente tem que estar assim linda, né? Com certeza. Mas antes, amigo, o que eles têm que fazer? Deixa o like. Se inscrever no canal. Siga a gente nas redes sociais e comentar bastante. É isso aí, no Sparkle também, gente. Vamos mostrar as outras meninas se arrumando? Vamos, o que eles estão fazendo. Vamos lá ver. I'm sorry, vai cair do meu bolso? A gente tava parando ainda. Não sei, não vê ela. Ai, meu quarto tá bagunçado com o que eu estou aqui só pra lavar. Cleito. Cleito. E aí, amor? Que coisa linda. Tem que colocar, amor. Vamos procurar uma pra você. Vou colocar uma presilinha aqui. Ai, fica bem rock, bem rock. Como você quer suas fotos hoje? Qual o mood? Qual que é o style das fotos de hoje? Queria ser uma coisa séria, mas ao mesmo tempo extrovertida, amiga, sabe? Vibe. Nossa, amor, tudo isso numa foto é uma fotão de saudade. Hoje eu quero uma coisa cool for the summer. Cool for the summer, ok. E eu quero uma coisa mais assim, close, sabe? Tipo assim, Kylie Jenner. Amiga bem hip hop. Tomando café da manhã com o fofurão dela de cebola, tá? Eu dei jejum, gente. Desculpa, me sorry. Não, mas eu já tomei café, esse daqui é um complemento alimentar. Ah, entendi, sim. Nossa, esse dia de atração gostoso, né? Tá um dia tão ok, Oliveira, hoje tão delícia. Nossa. Gratidão, meu irmão, já disse. Gratidão, irmã Andrumão. Gratidão. Gratidão, gente. E essa cadeira aqui, ótima. Deixa eu falar, tem corrente pra panela também? Tem, amor. Que cor? Dourada ou... Uma coisa assim... Rainbow, sabe? Não tem rainbow, amor. Aqui não tem rainbow. Aqui só gótica. Tem coisa só prata. Olha quanta cor. Que isso? Que isso? Quem foi? A minha música é no top viral do Spotify. Mentira! Viu? Viu? Trabalha bem! Uuuuh! É, eu tô me mandando aqui. Deixa eu falar. É verdade. É verdade. É verdade, amiga. É verdade, sim. É verdade. Gente, primeira mão. Eu tenho, eu tenho. Ela tá passando mal. Tá, amiga. Pera aí. Calma, amiga. Vai dar certo. Gente, não. Não pode ser fake. Não, é verdade. Se for fake, eu aceito, né? Tudo bom. Não, mas não é, amiga. Essa música vai virar assim... 47! Ai, amiga. Ai, amiga. Ai, amiga, tô com a rosa. Top 50. Top 50? Top 50 e ela tá no banco. Miga, para poucas. Ela tá 47. Miga, você tá famosa. Onde? 50 virais do Brasil. Gente, escutem a música da Yuri, aquecimento do Yuri Gabi. Gente, mentira! É verdade! Amiga, tô tremendo, pera. Amiga, tira print pro Media Kit. Tira print. Tira print, amiga. Nossa, tá vindo aqui, aquecendo o Yuri Gabi, gente. Olha! Moradinho? Fora você famosa! Desculpa, mas você é famosa. Desculpa. Nossa, amiga, muito legal. Ela chegou na cena musical. Ela já debutou. Gente, é difícil entrar nessa playlist. Você conseguiu, amor? Aceite. Mostra no status, amiga. Corre com açúcar. Qualquer coisa que acontece, gente, print pro status, print pro status, né? Tive que fazer um mood dourado, né, Cleiton? Igual eu. Ai, tem a cara da Biel também? Qual, da Biel? Dourada? A colorida. Ai, as correntes dela, ela já tá usando tudo, eu acho, amiga. Todas, amiga. Esse daí tá legal, eu acho. Vou fazer um mood pra ela. Nossa, fiquei passada agora, que a Yuri bem calozola. Nossa, essas coisas deviam ser notificadas, né, pro criador da música. Porque se ela não tivesse recebido agora, ela não ia ver. Né, filho? Nossa, amiga, eu já acordei uma coisinha tão chata de camomila, sabe? Vou cuidar assim, calminha. Sério, amiga, que benção. Hoje ninguém tira sua benção, né? Já acordei contemplando. Hoje eu acordei o roncar. Se me estressar, eu já vou ter foto nenhuma. Você tá brava? Contrastes, amiga, contrastes. Amiga, eu gostei, olha lá no meu espelho. Eu curti também. Vê se você curtiu o mood. Ai, eu gostei. Ficou bem lá? Nossa, tô com coisa velha. Ficou lá, pubi? Tipo, você quer rock, então segura esse rock. Todo mundo de corrente. Todo mundo de corrente. Todo mundo de corrente. Todo mundo de corrente. Mas é calcinha, amiga. Ai, amiga, calcinha, dá seu prêmio. Você vai tirar de calça? Deixa de lomba. Vou colocar a calcinha pra fora, pra fazer um tipo... Um conceito, né, amiga? Amiga, mostra o erro aqui no meu short. Gente, ela foi cagada, ó aqui, ó. Que isso? Chiclete que ela sentou no trem. Foi a Biel. A Biel colou. Foi a Biel. Antes da a gente ia ir pra um olê, aí ela pediu emprestado, emprestei, ela sentou no chiclete. E você não lavou a trem, por amor? Não, eu lavei, mas eu não consegui tirar. Tem que passar o cheiro, tem... Ou água quente, tá. Agora já foi. Nossa. Mas não posso virar. Tem que ser só assim, amiga. É, tem que ser só assim. Ai, amiga, passou um Facebook. Ai, a gente vai imitar as fotos do BTS, né? Porque o BTS vai ter um conceito. Vai ter um conceito. Vai ter um conceito. E o Drag Race também. Foi uma pose bem cavalona, assim, sabe? Bem... Ai, bem... A gente tem que tirar uma foto bem assim. Chega! Sim, amores. Cachorro no centro. Cachorro no centro. Nossa, cachorro. Você não cala a boca, pelo amor de Deus. Ai. Vamos ver as bonitas, né, que demoram pra se maquiar. Boa tarde, amores. Quantos produtos? Nossa, filha. Mas ainda tá aí? Sim, amor. Tô me maquiando. Já tá pronta? Tô ótimo, amor. Tô prontinho. Fiz uma coisa bem simples. É uma foto, né? Um vídeo, um videoclipe. Olha ela, bem polida. Uma coisa passada no Rihanna. E assim... Olha, ficou perfeito somente. Não, ficou papo. Ficou papo. É só uma pele. O meu, sim, é só uma pele. Olha a gaveta dela. Só tem coisa cara. Olha aqui, ela tem que... Tem um carro, gente. Ela tá cifrada dentro de um carro aí. Ela se forró inteira. Agora é só pra finalizar, né? É a fixe. Ó. Uma broma... É broma? É o nome dele? Sim. Fix Plus. É um primer, é um primer, amor. Fix Plus. É um fixe. Foi abrir o iluminador, minha unha voa. E as minhas? Uma, duas. Jesus, e quebrou a unha. Quebrei a unha, amor. Tem que pôr a unha de PNG? Tem que pôr a unha de PNG? Não, tem que esconder a boca. Eu não vou pôr a unha nenhuma. Não vou pôr nada. É muito difícil cortar a unha. Coloca a unha do seu cachorro nela. É, eu vou colocar. Tô gostando da minha argola pra cortar a argola. É o ó. Nossa, amiga, é verdade, né? O dedo também. Meu cabelo tá cortado, né? Porque tipo... Não, mas isso não é tão difícil. Quando é bem cachado, cacheadão, fica mais difícil. Ai, eu preciso de ver. Cadê a padronizada? Você acha assim? Vê, cachorreto. Tá jogando futebol. Gente, ela tá de pernas pro ar hoje, né? Ela tá pronta. Não, ela falou que tava pronta, amor. Como é estar pronta pra ela? É porque ela é padrão. Se ela colocar qualquer coisa, ela fica tipo padrão. Vai se arrumar. Você não vai tirar foto assim? Você vai tirar foto assim desse jeito. Não precisa passar base na cara. Eu também não. O que que você tem que contar pessoas que usam base, amor? Desde nove horas acordada, já fiz algumas coisas. Então, pronto. Por que que tá feia ainda? É, tá feia porque ainda, amor? Ela quer ficar feia na foto. Coragem. Gente, comentei assim, quando a gente postar as fotos, padrão feia. O que que você acha? Ai, eu acho perfeito. E a gente bonita. Vamos lá embaixo tomar um refresco? Comer alguma coisa? Vamos sim, amiga. Nossa, ela tá emocionada. Eu vou descer aí. Ela tá chorando. Não, eu tô muito louca. Não pode ter competição no mundo da música, viu, amor? Não, mas assim... Músicas, MCs. Mas aí 47, como entrou? Vai subir, amor. Vai subir. Tem que divulgar. Vou divulgar agora muito. Divulga, divulga. Vamos tomar um refresco pra começar. Vamos. Cadê a Gley pra gente mostrar o mood dela? A gente vai comemorar hoje. Vamos comemorar. Tá bem? Olha o mood da Gley, hein? Porque ela é uma cobra, amor. Ela é uma serpente. Uma serpente lunar, entendeu? Olha o cachorro em cima. Essa daqui você acha que combina? Ai, eu achei que combina, amiga. Tipo, você coloca assim, sabe, na cara? Uma coisa mais tranques. Ficou bapíssimo. Tem que ser no fundo vermelho, onde acaba todas nós. Tem que ser no fundo branco, né? Mas como não temos fundo branco nessa casa, e isso aqui é muito pequeno, então tem que ser naquele. A gente tem que fazer um estúdio de foto vir nessa casa. Na sauna. Na sauna. Ah, fazer uma foto na sauna bem tranquila, amiga. Não dá. Nossa, como aqui é frio. É porque vem fechado. Ai, que horror saber que lugar tava com espírito, né? É assim, é... Ah, que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! É a mojenta. Tem que colocar uma roupa preta nele também. Verdade, ele tem que sair lá fora. Ou vai ter que tirar essa roupa dele pra tirar foto? Vamos pegar uma camiseta da Gleidson. Vou pegar uma tinta guache. E pintar essa. Tá fazendo um tie-dye. Verdade, vamos fazer um tie-dyezinho nele. Heinzinho! Sabe onde seria abapônico tirar? Tem a parede branca lá embaixo, mas... A luz do sol. A parede tá todo mundo lá embaixo. Tá machada? Poxa, aqui tu vai ter que ser na vermelha. Lá? É. Fazer o quê? Elas tão fazendo a base? Vão demorar um pouquinho, galera. Como sempre! Como sempre, né? Mas a Marcela tá pronta já, falta só o cabelo. Gente, olha o tamanhão! Parece que é um negócio de kart. Então vamos tirando já. Vamos tirando. Tem que pegar as ring lights, amores. Todas. As poses. Você não pode fazer qualquer pose. O que você quiser. Não pode ficar o braço muito, porque a gente vai ser colocado um do lado do outro. É, não pode ficar o braço, tá amor? Eu quero beleza. Tem que servir, tem que servir. Tem que servir, beleza? Com certeza, né amor? Já as ruas tem que passar mais um pó na cara. Tipo assim, bem tranquilo. É, passa um pozinho, fica tranquilo. Amiga, ó gente, pode mostrar aqui? Pode. Gente, eu tive que ficar coendada. Bota de calcinha. Porque senão fica marcando a cueca aqui. Ó, ó, bem tranquilinha. Ela serviu beleza, amor? Ela serviu. Ela serviu beleza e Charves. Ela é a mulher do Charves. Ela tá no Charves, caralho. A gente vai beber de noite e a gente vai ficar louca pra comprar. Ah, eu quero, quero beber. Não, a gente tem que tomar um Shandong. Um Shandong? É verdade. Olha quem veio fazer um avizituxa pra gente. Oi, nenéns. Querem tirar fotos também com a gente? Eles querem tirar foto, amiga. Não, é com amor de Deus. Eles têm medo do Enzo, ó. Eles têm medo, ó. Olha, olha, olha. I believe I can fly. Enzo, vem pra cá agora. Deixa o macaco em paz. Ele tá no mundo dele. Ele te leva pro meio do mato, viu? Olha lá, ó. Eles subiram com medo. Ele tem medo. Ai, tem todos os filhinhos. Tem todos os filhinhos e a família. Eles fazem parte da foto. Ó, a gente tem que pegar o Quati, pegar o gato e pegar ele pra cima da foto. E o Jacu também, não pode esquecer do Jacu. E o Jacu. Quem vai segurar o Quati? Quem vai segurar o... Eu seguro o Nikito aqui, o... Ai, pequenininho! É o filhinho. Ai, ele tá dando tchau. Olha, ele tá dando tchau pra gente. Que lindo. Que lindo, nega. Eu quero um. Eu quero segurar o... Pode ser... O Quati? Ai, tem um aqui, ó. Aí você coloca um Quati de PNG nos meus braços, amiga. Penzo, para. Deixa ele. Deixa ele. Ele tá na casa dele ali. Você não pode ser assim, individualista, tá? A gente tem amor pra todos os animais. Tá escrito aqui, permanente, vocation. Invocação do mal, porque não é uma invocação esse cachorro. É... Férias. Não, tá lá em cima. Eu acho. Você tá de férias, amor? Desde que eu nasci. A minha amiga tá aqui tirando a foto dela, né? Olha, tem todo aqui um trabalho da arte, né? Que linda. Que perfeita. Que linda não. Perfeita, amor. Desculpa. Aqui o Enzo também, ó. Gente, pra vocês verem tudo acontecendo, ó. Ficou bapo? Nossa, amiga, ficou bapo? Ficou bapês? Ela vai tirar uma de frente. Ai, não sei que pose que eu vou fazer, amiga. Você já tirou a sua? Já. Fiquei horrível em todos o dia. Não odiou não, amiga. Você ficou perfeita. Não fala assim. Você é um... Angel. A minha amiga tá ali, né? Só pensando no que aconteceu. Só no chat. Atualizando. Atualizando. Minha filha, ela colocou outdoor no país inteiro. Amiga, é que não pode mostrar o congelador pra eles verem. O tanto de bebida que tem. Tá louca? Mas assim, tipo, essa comemoraçãozinha... A gente vai gravar ou não? Acho que não, né? Acho que não. Essa a gente vai aproveitar entre a gente. Porque, amiga, é um momento muito seu. Você tem que aproveitar com a gente. Tem câmera. Tem um monte de coisa ainda que vai acontecer. Rapps Buzz. Name to you. Não quero festa. Misericórdia. Por quê? Porque eu não quero comemorar que eu tô ficando velha. Amiga, você pode falar assim. Como teve... Você pode estar fazendo sua idade de novo. É verdade. Você não... Ó, por exemplo, eu fiz 21, mas eu não conto que eu tenho 21. Eu tenho 17. Eu quero também tirar. Agora a vez dela, né? Porque ela não é fraca. Olha, gente. Que benção, né? Que Deus dá. É a foto pro Top 50. A foto do Top 50. Careca? É. Não. Só um posto do Instagram já, amiga. Oi? Você tá aparecendo no Instagram já? Não. Não parece. É a foto pro Top 50 viral. A fotinha, amiga, que fica lá. Fazendo a foto. Qual? A foto pro banner da Billboard. Da Billboard. Porque ela é uma mulher de Top 50. Sim, agora ela tá no mercado, amor. E as outras que lutem. Pera. Gente, agora é a Moa que vai tirar as fotuxas. Nossa, amiga, você tá muito feia. Você não tá ajudando, amor. Desculpa. E as outras gay estão tudo ali. Você já tirou as suas? Ainda não vou tirar. Tô nervosa. Amiga, eu não sei nem que pose que eu vou fazer. Acho que vou fazer uma coisa mais... Eu vou tirar uma foto com ele. Vou tirar uma foto. O ex vai fazer uma foto assim. Um aranjinho fofinho. Já tirou, amor? Eu já tirei. Gente, eu posso comprar a fânica. Ficou muito linda. Deixa eu ver. Tá lá na câmera, né, amorzinho? Eu não sei nem como que eu vou fazer a foto. Eu não sei fazer pose. Faz uma cara de padrão. Vou fazer assim. Amiga, bem assim. Infla o peito assim. Vou fazer 10 flexões. Segura. Faz uma coisa assim. Ai, que dorzinha de cabeça. Pesquisei aqui. É o conceito, gente. Acho que é essa aqui. É o Pinterest. Parece as fotos de TCC. Um empresário. Parece mesmo de formatura. Forma de formatura. A Jéssica não tá se arrumando ainda, tá, gente? Pra falar que excluiu ela. A gente vai fazer um delineado. Ela tá colando a peruca. Boa tarde, Brasil. Nossa, amiga, eu tô muito linda. Amiga, isso quebra que eu caio. Vocês se pendurando. Eu tirei uma foto com a Cleto que ficou ba... Olha os acessórios da Moa, porque ela não é fraca voltando. Tem medo, ele me ajudou, porque eu não tinha esses acessórios. Não coloquei acessórios nenhum, combinou com o meu cropped. Mas o meu acessório é esse. Ah, é esse, amor? Amiga, a monetização, a monetização. A monetização. Gente, ficou muito linda, né? Comenta. Não, até que tá indo no sol. Ai, eu também tô bonita. Não, a gente tá perfeita. Eu também tô bonita, desculpa. Amiga, não, voltando. Olha. Gente, olha o iluminador da Rihanna, mano. Olha isso. Caramba, caramba, machi. É como se eu estivesse com o iluminador da Rihanna também. Nossa, amiga. Mas a gente já tirou umas fotos. Opa. Bapesca, amor. Bapesca. Bapusca. 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 Busto justuzal. Zulazal. 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 Mas é isso. Ai, também quero tirar uma foto pro meu Instagram, pra ficar bem bonita. Eu também. Tem que aproveitar que a gente tá bonita hoje, né, amiga? Sim, amiga. Pra gente poder tirar várias fotos. Que Deus proverou. 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 Na nossa vida hoje. A gente ficou perfeita. Perfeitas. Tchau, tchau, tchau.